Quando pensamos em corridas de Fórmula 1, a primeira coisa que vem à cabeça são o GP, disputas acirradas em circuitos top de linha nos quatro cantos do mundo. Se irmos além, podemos lembrar das corridas extra-campeonato, The Race of Champions, entre outros. E se forçarmos mais a barra, chegamos ao troféu indoor de Bolonha. A mini-competição atraía poucos carros, e era disputada em um traçado bem diferente dos circuitos da Fórmula 1, e é dela que vamos falar um pouco agora. Em 1988, o Salão do Automóvel de Bolonha teve a brilhante, sem ironia, realmente brilhante ideia de construir um mini-circuito no centro de exposições, onde acontecia o evento anual. Embora o nome do evento seja Troféu Indoor, a competição acontecia em uma área externa, com um traçado que não conseguia abrigar dois carros disputando posições de uma vez. Em vez disso, a pista curta e estreita recebia dois carros por vez, que largavam em diferentes posições do circuito. Com o formato de nocaute 1 vs 1, semelhante ao que vemos atualmente na Race of Champions, os pilotos largavam ao mesmo tempo, e quem completasse quatro voltas mais rápido avançava para a rodada seguinte. Pela descrição do evento, já se pode imaginar que não haviam 20 e tantos carros para correr. A lista de inscrições passava longe, bem longe disso. Os participantes normalmente eram pilotos de equipes pequenas, que não perdiam a chance de aparecer na competição. Isso torna o Troféu Indoor ainda mais interessante, já que algumas dessas equipes, como a Eurobrum, por exemplo, mal passavam das sessões de pré-qualificação, ou seja, elas sequer apareciam nas corridas. No primeiro evento, em 1988, a edição inaugural contou com as minardes de Pio Luigi Martini e Luiz Pérez Sala, a Scuderia Itália apareceu com Alex Caffi, a Ozela enviou Nicola Larini, a Eurobrum correu com Fabrizio Barbazza e a First competiu com Gabriele Tarkini. Nesse momento, você deve estar se perguntando, First? Que equipe é essa? Pois bem, a First Racing era uma equipe de Fórmula 3000 que planejava entrar na Fórmula 1 a partir de 1989 com o modelo 188. A equipe de fato participou do Troféu Indoor, mas problemas com o crash test e com a falta de ritmo do carro obrigaram o time a desistir de correr na Fórmula 1. Mesmo com a desistência, o chassin 188 foi comprado pela equipe Life e apareceu no paddock para a temporada de 90. O evento de 88 teve vitória de Pérez Sala da Minardi, que disputou a final contra a Caffi da Scuderia Itália. No ano seguinte, em 89, a competição recebeu 7 carros. Aquele seria o maior número de participantes no mesmo evento de toda a sua história. A Minardi apareceu com força total e inscreveu novamente a sua dupla Martini e Pérez Sala. Andrea de Césares ocupou o lugar na Scuderia Itália. A Auzela levou a sua dupla Enrico Bertaglia e Andrea Chiesa. A Colônia competiu com Pierre-Henri Raffanel e Claudio Lang escorreu com a Eurobrun. Possivelmente por ser o piloto mais experiente do grupo, The Césares ocupou diretamente uma vaga nas semifinais, onde enfrentou Pérez Sala. O campeão derrotou o piloto da Scuderia Itália, enquanto na outra chave o companheiro Martini derrotava Bertaglia da Auzela. A final foi disputada pela Minardi e Pérez Sala se sagrou bicampeão do Troféu Indoor. Em 1990, foram cinco os inscritos para a competição. A Auzela inscreveu Olivier Gruyà, a Colônia correu com o Pedro Chaves, JJ Leto foi com a Scuderia Itália, Domenico Schiattarella representou a Eurobrun e a campeã Minardi retornou dessa vez com Gianni Bormideli. Repetindo o desempenho dos últimos anos, a carismática equipe italiana foi novamente a campeã, disputando a final contra a Gruyà da Auzela. Para Schiattarella, o evento foi o primeiro e quase o último contato do piloto com a Fórmula 1. Ele só foi voltar a correr na categoria em 94. O evento de 1991 terminou diferente dos outros dois anos. A lista de competidores era composta novamente pela Minardi de Morbidelli e pelo estreante Marco Apicella. A Andrea Moda inscreveu um chassi Scolone com Antonio Tamburini ao volante. A Lotus apareceu com Johnny Herbert. A Fond Metal competiu com Gabriele Tarkini. E JJ Leto apareceu com a Scuderia Itália. O campeão Morbidelli perdeu surpreendentemente para a Tamburini da Andrea Moda e, por sua vez, perdeu para Herbert. O britânico disputou a final com Tarkini, que levou o título de 91. O evento de 92 contou novamente com seis inscritos. A Marte, que já estava com graves problemas financeiros, resolveu inscrever a Emanuele Naspet. A Minardi levou Christian Fittipaldi e Alessandro Zanardi. A Dallara correu com Michele Aboretto e JJ Leto. E a Lotus levou novamente Johnny Herbert. Sob chuva, Herbert venceu Alboretto, Zanardi e Leto. E foi coroado o campeão do evento. Na edição de 1993, a organização resolveu mudar um pouco o formato. Os cinco inscritos, Martini da Minardi, Alboretto e Barbada na Lola, Rubens Barrichello e o piloto de testes Vittorio Zoboli na Jordan, correram primeiro em uma série de eventos preliminares, com os quatro primeiros indo para as eliminatórias. Os nocautes também foram um pouco diferentes, com cada confronto sendo disputado como a melhor de três. Barbada desistiu nas preliminares, enquanto Barrichello venceu Martini por 2x1 na final. Em 1994, a competição não foi realizada, e em 1995 apenas duas equipes participaram. Martini, Luca Baduer e Giancarlo Fisichella foram inscritos pela Minardi, enquanto Zoboli, Andrea Montermini e Giovanni Lavaghi correram pela Forte Corse. O formato foi o mesmo de 1993, com uma espécie de preliminar antes das disputas diretas entre os pilotos. Montermini foi o único piloto da Forte Corse a passar, mas foi logo derrotado por Baduer na semifinal. O piloto ainda venceu Fisichella na final e levou o troféu para casa. A última edição do Troféu Indoor com Carros de Fórmula 1 viu equipes maiores competindo. A Benetton apareceu no evento com Fisichella e Arno Trulli, enquanto a Ligier, que havia vencido o GP de Mônaco daquele ano, levou Panis e Shinji Nakano. A Minardi, como não poderia deixar de ser, inscreveu Lavaghi e Tarso Marques no evento. Panis bateu na preliminar e acabou eliminado logo de cara. O seu companheiro, Shinji Nakano, até passou nas preliminares, mas também bateu. Com os dois Ligier fora, a Minardi de Tarso Marques acabou se classificando no lugar de Nakano. O brasileiro perdeu por 2x0 para Fisichella na primeira semifinal e na segunda a Minardi deu o troco. Após perder a primeira corrida para Lavaghi, Trulli bateu na segunda e o piloto da Minardi conseguiu disputar as finais contra Fisichella. Como era de se esperar, o piloto da Benetton derrotou facilmente o piloto da Minardi por 2x0, se consagrando o campeão daquele ano. Em 1997, tudo mudou. As regras foram reformuladas e a competição passou a receber apenas os carros de Fórmula 3000. Seguindo esse formato, o evento permaneceu existindo até o ano de 2007. Dessa forma, o troféu indoor pode ser considerado como sendo o último grande evento a ter carros de Fórmula 1 de forma não oficial. As corridas extra campeonato eram parte do calendário dos pilotos até o fim dos anos 70, sendo que a última grande corrida desse tipo foi a Race of Champions de 83. O grande diferencial do evento em Bolonha era o fato de que não era exatamente uma corrida sendo disputada. A natureza da disputa contra o relógio, com equipes quase sempre pequenas e sem a governança de nenhum órgão regulador, fazia do evento um ponto completamente fora da curva no que se refere a competições. O evento permitiu não só que pilotos iniciantes ou com pouca exposição aparecessem para o público, como também fez com que equipes pequenas se sentissem à vontade para competir, para valer por um título. No final das contas, o troféu indoor foi a glória para Minard, uma equipe que sempre cativou o grid da Fórmula 1, embora nunca tivesse tido uma chance real de brigar com os grandes. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre o Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri